Alô, alô pessoal, estamos aqui para conferir o astral desta semana. Já se inscreveu no meu canal? Vamos começar 2018 com a bola toda. Além de se inscrever, você também pode clicar no sininho, pode não, deve, né? Para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Lembrando que se você quiser comprar as previsões completas para o seu signo para 2018, o ano de Júpiter, o planeta da sorte, é só entrar no meu site, o jombidu.com.br, tá? Custa apenas R$19,90. Fala tudo sobre o seu signo, traz o horóscopo mensal de 2018 inteirinho, as combinações suas com os demais signos, tem horóscopo chinês, tem tarô, numerologia, tudo, tudo sobre 2018 nas previsões completas que você compra no meu site, jombidu.com.br. Bem, a lua aminguante está entrando no céu, vai dominar esta semana e como eu sempre digo, essa lua é muito boa para a gente se desvencilhar de situações ou até mesmo de pessoas que não estão acrescentando nada em nossas vidas. Não é uma fase boa para começar projetos, inaugurar lojas, comércio, etc. A aminguante é benéfica para tratamentos de rejuvenescimento, cirurgias plásticas, principalmente na fase final da lua. Valeu? Agora sim, o seu horóscopo da semana! Ares, com sua missão destacada, você não vai medir esforços para conquistar os seus objetivos. Boa semana para fazer acordos ou para dar sugestões no emprego. Céu do seu amor limpinho, hein? Aproveite para trocar ideias com a pessoa amada. Touro? Olha, touro, procure organizar suas coisas e doar o que já não lhe serve mais. Nada de acumular, né? Junte-se a pessoas experientes que podem te ajudar na profissão. E o céu do seu amor está tranquilo, né? Chegou a hora de assumir de vez o seu romance. Gêmeos! Se ligue um pouco mais em sua intuição, hein? Minha amiga geminiana, meu amigo geminiano. Você vai mostrar mais ousadia no emprego e vai ter também facilidade para lidar com grana. Bem iluminado o céu do seu amor. Pode sentir forte atração por colega. E na vida dois, cumplicidade e desejos em alta. Câncer é com você agora. Pode acertar parceria com alguém de sua confiança. A sorte está do seu lado, inclusive em jogos e sorteios. Sol forte no céu do seu amor, câncer. Uma paixão pode surpreender seu coração. E namoro tem tudo para se firmar. Leão! Vai mostrar muita disposição no trabalho. E não pensará duas vezes para ajudar os colegas. A família, a família sim, pode precisar de maior atenção, hein? Bem azul o céu do seu amor, leão. Altas doses de romantismo com a pessoa amada. E virgem! Seu entusiasmo vai contagiar a todos, virgem. Abuse da sua criatividade para agilizar suas tarefas ou para ganhar uma graninha extra. Nenhum chuvisco no céu do seu amor, viu? Aproveite para se declarar. E na vida dois, semana de muita alegria. Alô, Libra! A grana pode vir através de acerto com parentes, hein? Semana indicada para negociar aumento de salário ou melhorias no emprego. Alguns trovões no céu do seu amor, Libra. Evite sufocar seu par com cobranças e controle o ciúme. Já para a conquista, o seu papo romântico vai brilhar. Escorpião! Você vai se destacar no serviço com suas ideias criativas e raciocínio rápido. Procure dar mais atenção aos assuntos financeiros, hein? Estrelar do céu do seu amor, Escorpião. Ótima sintonia na vida dois. E na paquera, o seu poder de sedução vai bombar. Alô, Sagitário! Você pode ter ideias inovadoras para ganhar dinheiro. Mesmo assim, mesmo assim, seja mais firme com os gastos, perfeito? Risco de atrito com alguém da família, Sagitário. Alguns raios cortando o céu do seu amor, hein? A insegurança pode bater e provocar brigas por ciúme. Alô, Capricórnio! Momento perfeito para batalhar por seus ideais. Com o seu poder de comunicação em alta, vai ser mais fácil você se entender com todo mundo. Só nuvens branquinhas no céu do seu amor. O companheirismo vai dominar o romance. Aquário! Aquário, semana indicada para refletir sobre a carreira e sobre os seus projetos de vida também. Chances reais de promoção no trabalho, hein? E muitas estrelas no céu do seu amor, Aquário. Paquera animada e na vida dois, compartilhe seus sonhos, tá? Peixes! Disposição para aprender coisas novas e também para fazer amizades que podem ser importantes para o seu futuro. Novidades como assunto judicial. Céu do seu amor estável. Se está só, vai querer alguém com quem tem afinidades. Beleza? Valeu, valeu pessoal! Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte e até domingo, se Deus quiser! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho